A ação das forças de segurança acabou resultando no afastamento de dois policiais penais lotados no presídio de Vilhena. A ação das forças de segurança contou com a participação da Polícia Militar, Polícia Civil e a própria Polícia Penal, além da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Federal. De acordo com as investigações, uma pistola 380 de um dos policiais penais, a arma foi apreendida com três homens de uma facção. Que seria usada em uma execução planejada para matar o integrante de uma facção rival. A nossa equipe de reportagem entrou em contato com o Departamento de Comunicação Social da Sejus, porém, não obtivemos retorno até o fechamento da matéria. Na ação das forças de segurança ainda foram cumpridos mandados de busca e apreensão. E de acordo com a investigação da Polícia Militar, podem haver outros envolvidos no crime organizados. Com mais de Emmanuel Bank, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.